E aí você chega na França como turista, você meio que começa a frequentar os lugares e tentar entender um pouco da cultura desse povo. E tem uma coisa que eu, que estou aqui há quatro anos, não é que eu não entenda, eu acho super estranho, é o tanto que eles batem palma no final de algum espetáculo. Por exemplo, se eles forem um concerto, se eles forem uma peça de teatro, uma apresentação dentro de um espaço fechado, por exemplo, termina uma peça de teatro, né? Aí o ator, o artista, o diretor, todo mundo vem aqui e faz obrigado. Aí a gente bate palma, né? Ele vai embora. Aí quando ele vai embora aqui na França, o povo continua batendo palma. Aí ele volta. Aí ele fala obrigado de novo. Aí o povo continua batendo palma. Aí ele sai, volta de novo. Isso ele faz umas 89 vezes. Ele entra e vai, entra e vai. E aí manda a gente na carne viva. E ele batendo palma, batendo palma, batendo palma, batendo palma, batendo palma. Chega uma hora que esse povo já tem batido tanta palma que eu fico vendo na hora alguém puxar. Derrama, senhor. Eu digo, meu senhor só pode. Porque a palma é demais. Eu digo, meu senhor bate a palma. Foi lindo, foi maravilhoso, mas vamos embora. O homem tá cansado, minhas mãos tão cansadas e todo mundo sai feliz. Sai a gente parar agora. Bom dia, homem, menino que assiste meu canal. Hoje eu estou aqui de volta pra falar pra vocês inúmeras coisas. Eu decidi fazer esse vídeo hoje pra falar pra vocês coisas aleatórias sobre a França, sobre os turistas e o povo. O povo que eu digo o quê? Não é diretamente algo francês, não é diretamente algo estrangeiro, não é diretamente algo parisense. São coisas aleatórias que acontecem aqui nessa cidade, que inclusive aconteceram essa semana. E eu tô aqui querendo compartilhar com vocês, porque querendo ou não, é a informação que entra mais, né, não? Pra quem não sabe, eu trabalho como guia turístico aqui em Paris. E eu acabo pegando vários clientes que cada um vai me contando uma experiência diferente. E com isso, eu vou pegando uma referência totalmente diferente das outras coisas. A primeira coisa que eu me toquei e que eu acho importantíssimo falar pra vocês é preste atenção no aeroporto que vocês escolhem quando vocês compram as passagens pra vir pra Paris ou pra viajar pra um outro país vizinho. Porque muita gente vem pra cá, aí por exemplo, chega em Paris, aí de Paris quer ir pra Roma, de Roma, não sei pra onde. E aí sempre acaba comprando a passagem mais barata. Mas Paris, ela... Paris mesmo não tem nenhum aeroporto. Só que os dois aeroportos mais próximos de Paris é Orly e Charles de Gaulle, que é o ORY e o CDG. Aí tem um aeroporto que é muito barato, que as passagens são muito baratas saindo de lá, que chama-se Beauvais, que é BVA. E esse daí não deve se pegar porque Beauvais fica muito longe de Paris. Eu acho que fica uns 90 quilômetros de Paris. E o problema é que a maioria das pessoas pegam voos saindo 7 horas da manhã de Beauvais e aí como tem que chegar duas horas antes, pra você chegar lá, você tem que ir meia-noite e madrugar. Porque às vezes não tem transporte pra ir lá diretamente e o táxi custa uma fortuna. Então, às vezes você vai gastar mais dinheiro pra ir pro aeroporto do que a diferença de passagem se você tivesse comprado pra um aeroporto mais próximo de Paris. Fica essa dica aí. E ainda nesse ramo de turista, outra dica que eu vou dar pra você é tipo, se você estiver andando na rua e o seu celular descarregar, saiba que os pontos de ônibus aqui em Paris, eles têm carregador de celular. Carregador de ônibus, olha. Mas também tem os ônibus que é elétrico, mas não é isso que eu vou falar, não. Mas os ônibus aqui, os pontos de ônibus, tem carregadores USB que você coloca a chave USB, né, e ele vai carregar o seu celular enquanto você espera o seu ônibus e não tem perigo nenhum. Mas aí também não é surpresa, porque no Brasil várias capitais também carregam o celular sem fio, né, no ponto de ônibus, na rua, na calçada. Só basta você sair e o celular já tá sendo carregado. Às vezes não precisa nem você tirar do bolso, já vem uma pessoa ali e carrega o celular. Marraque em Paris também acontece, só que no sentido energético, não no sentido elza mesmo. E aí você, como turista, você tem que ter cuidado com as mochilas. Por quê? Eu encontrei uma menina em Versalhes esses dias e ela olhou pra mim e ela disse eu quase me fiz... Um francês falou mal comigo. Eu falei, por quê? Ele disse, não, porque eu coloquei a mochila no chão e me afastei pra tirar uma foto. E eu tava sozinha. E aí ele falou que eu não poderia, que eu não tinha o direito, etc e tal. E ela não entendeu. E aí eu expliquei pra ela, que assim, não tô dando razão pra ele, mas eu expliquei pra ela que Versalhes é um lugar que passa milhares de pessoas por dia. E aí, como aqui na França, na Europa em si, já aconteceram muitos atentados, o fato de você deixar uma mochila no chão, fechada principalmente, e se afastar, faz com que talvez você perca essa mochila ou que essa mochila seja considerada como um objeto suspeito. E aí ele pode ter uma bomba ali dentro, entendeu? Não seja uma bomba. Mas é a base do atentado terrorista. É você deixar um objeto suspeito em algum lugar e esse objeto vai e explode. Então, se tem uma mochila sozinha em algum ponto turístico, um ponto de metrô, em qualquer ponto da cidade, automaticamente a polícia vai ser acionada, o esquadrão antibomba vai ser acionado. Eles vão ter que esvaziar toda a área onde tá aquela mochila, entendeu? Aí para a gente de entrar, para a gente de sair. Aí tem que vir um robôzinho para destruir aquela bomba, ficar futucando com um cabo de vassoura para saber o que é que tem ali dentro. Então, até tudo aquilo acontecer, se perde muito tempo e dinheiro. Então, eles acabam falando isso para os turistas para evitar. E às vezes eles falam de uma forma não tão educável, porque é gente demais, entendeu? Para estar dando orientação. Então, não é que eu aceite como eles fazem, mas eu tento entender um pouco e me colocar um pouco no lugar deles. Então, cuidado com as mochilas, principalmente também que se não for uma bomba, seja uma Elza, porque aqui em Paris acontece batedor de carteira. Eu ainda vou fazer um vídeo de profissão repórter, eu saindo no meio da rua para filmar o povo em ação, roubando os outros. É assim, na cara da gente. É porque o turista não vê, mas quem mora aqui já conhece de longe. Eu deixo, vou tirar onde eu tiver o que fazer. Eu vou fazer um vídeo de profissão repórter do povo roubando os outros. E ainda vou botar um negocinho pixelizado da droga, do linha direta na cara dela. Outra dica super importante é, sempre faça um esforço para falar um pouquinho da língua do local, mesmo que você não saiba. Ó, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela deve estar achando graça agora, porque ela vai se tocar exatamente que é dela que eu estou falando, mas não vou citar nomes. Que ela veio me visitar aqui em Paris e ela não tinha se tocado da forma como falava bonjour. Ela sabia que bonjour era bom dia, só que assim, eu acho que ela entrou no automático de botar na cabeça que ela não falava a língua e automaticamente ela parou de escutar as pessoas. E aí ela entrou numa loja, o povo dizia bonjour, ela dizia merci. Era como se a pessoa dissesse bom dia e ela dissesse obrigada. E aí ela começou a andar na loja e eu de longe vim. E o povo falando bom dia e ela obrigada. E o povo bom dia, obrigada. Aí começou as vendedoras a fazer um coplo contra ela. As vendedoras começaram a rodear a loja, chegaram do outro lado e diziam bom dia senhora e ela obrigada. Aí as vendedoras já estavam tirando o couro dela. Quando eu cheguei disse me desculpe, ela é estrangeira, ela não fala a língua, ela não entendeu e ela pensou que vocês estavam oferecendo algum produto a elas, a ela. Aí a vendedora olhou pra mim e disse assim, não, mas bonjour é universal. Eu digo, não é universal não, que ela não sabia. Se fosse universal, ela tava sabendo, né? Agora ela vai saber. Aí chamei ela, ela pegou na mãozinha da vendedora, a vendedora pegou a mãozinha dela e saíram juntas. Mentira, mas foi com a corra dessa que eu fiz. Como também tem outras pessoas que acabam aprendendo palavras que não deviam, porque o francês tem uma sonoridade, né? Muito bonita. Qualquer palavra em francês é bonita, entendeu? Inclusive minhas palavras, as palavras mais bonitas que eu acho em francês é deguliner e depousseler. Que deguliner quer dizer escorrer e depousseler, desviginar. Eu sei que é complicado esse negócio, mas eu acho linda essas palavras, não pelo sentido delas, mas porque eu acho bonito um francês dizendo deguliner, depousseler. Eu acho que no dia que eu tiver um cachorro e um gato vai se chamar deguliner e depousseler. É escorrer e desviginar. Desviginar é pra dentro. Pronto. Tô falando do cachorro, viu? Mas também o que não quer dizer é que isso aconteça no sentido contrário, porque agora quando eu tava no Brasil, eu tinha um amigo meu francês que tava lá e ele não ficou comigo as férias dele todas, né? Toda o período de férias dele. E aí ele foi pra São Paulo. E ele me contando que em São Paulo a mulher da recepção olhou pra ele e achou ele super estranho, porque assim, ele sabe falar português, noção básica do básico do básico. Só que o francês em si, ele tem problema pra falar o tio. Por exemplo, não, vão, são. Aquele tiozinho em cima do A, eles não conseguem muito bem pronunciar. E aí esse meu amigo, ele queria pedir um pão na recepção do hotel, né? Ou na recepção do negócio do café da manhã. Ele queria pedir um pão. E como é que se escreve pão? P, A, tio no A, e o O, pão. E aí ele não sabe pronunciar o tio. Então ele chegou lá na, eu já começo a achar graça. Ele chegou lá na mulher do café da manhã, olhou pra ela e fez, eu quero o pau. E a mulher disse, o quê? Ele disse, eu quero o pau. E aí, quero o pão, entendeu? Só que a mulher ficou olhando pra ele, a minha rata tinha a cabeça mais paluída do que a dele. Aí ficou naquela coisa. E ela ficou meio assim, sem entender. Eu acho que no fundo, até hoje deve estar falando pro povo, que o francês chegou lá pedindo um pau, né? Marrou o pau, quero o pão, sem o tio, né? E aí ficou por isso, vem ver na hora ganhar o cacetinho. Que é aqueles pãozinhos lá que tem em Minas Gerais, né? Porque no Ceará não é cacetinha, é pão carioquinha. E aí também, uma coisa que aconteceu essa semana, que assim, pra mim foi uma novidade, depois dos meus quatro anos aqui na Europa, eu fui pra uma festa da Fashion Week. Eu não participei dos desfiles, não ainda, mas me convidaram pra festa do lançamento de um perfume da Avon que ia ter no Brasil. E a festa do lançamento foi aqui, por um caba morto e chicoso, que foi o Kenzo Tagadá. Que é, enfim, ele é muito conhecido aqui em Paris, ele é japonês e não sei o quê. Porque a Avon é conhecida no Brasil, juntou, deu uma fusão, etc e tal. Não é disso que eu quero falar. Foi uma festa muito chicosa, minha gente. Aí foi a minha primeira experiência com esse fashion, porque eu notei que no fashion... Eu já fiz um vídeo falando sobre moda. Não é que eu critique a moda, porque pelo contrário, eu amo. Quando chegar a Fashion Week, eu fico vissando dentro de casa porque eu não estou na Fashion Week, entendeu? Porque eu amo as tendências, eu amo essas coisas. Só que tem outras coisas da moda que eu meio que não entendo. Por isso que eu não estou criticando, eu estou mangando mesmo. Assim, não é que eu não entenda, porque é mais diferente, é mais exótico, entendeu? Aí as coisas exóticas que eu vi nessa festa. Tinha um homem que entrou com um eixato, com um véu no pescoço, mas não era um véu. Sabe quando você compra um saco de laranja que vem naquelas redesinha vermelha, vazada? Porra, ele pegou aquela rede vazada e amarrou no pescoço. Falou, hein? E se brincar com aquela linha, ainda foi caro. Mas, enfim. Aí o outro passou uma mulher com um pé de galinha, um pé de galinha assim, róseo, cheio de brilho, pendurado no pescoço. América não é uma história. Aí ela passou com esse negócio pendurado no pescoço. Agora, eu vi gente belíssima, eu vi muito mais gente bem vestida do que mal vestida. Talvez eu fosse um dos mal vestidos, inclusive. Mas assim, achei super estranho esse negócio. Aí eu vou colocar que as pessoas também não entendem. Agora em Paris tá fazendo até 10 graus à noite. E de dia também, às vezes, de manhãzinha tá fazendo uns 13, 15 graus. Nesse período agora de outubro, do comecinho de outubro. E a Fashion Week, ela é sempre adiantada, né? Por exemplo, quando é no verão, a Fashion Week é falando sobre o inverno. Quando é no inverno, como agora, a Fashion Week já é sobre as coisas do verão e da primavera. Porque é pra prevenir as pessoas pra comprar na próxima temporada, entendeu? É tipo uma premiere. E aí o povo vê a Marina Rui Barbosa, a Bruna Marquesina andando de vestido no meio da rua, nas fotos dos tapetes vermelhos. Aí vem de vestido pra Paris. Minha gente, elas tão morrendo de frio. Elas tão morrendo de frio porque aquilo ali, ela bota o vestido em casa, vai dentro do carro, no aquecedor, sai do carro, passa bem rapidinho, tira as fotos, todas se tremendo, todas se arrupiando, entra na festa e lá dentro da festa é aquecido. Aí ela segura. Já nós, meros mortais, a gente bota uma ruma de roupa, quando chega na porta da festa, tem um vestiário, a gente tira a roupa, bota no guarda-roupa e vai com a roupa da festa, entendeu? Mas como eles têm que estar exibindo o look, aí eu acho que eles têm que ir direto com o look. Porque se você jogar o casaco por cima, ninguém vê o look principal, que é o que é pra estar sendo exibido do tapete vermelho, né? E tu sabe que o fotógrafo não vai esperar ela tirar. O fotógrafo sempre vai pegar a foto mais bonita. Então eles já descem do carro assim, ó. Eu já vi que é desse jeito. Não tô dizendo da Bruna Marquezine, não, longe de mim. Tô dizendo de todo mundo, essas top modas, minha gente. Vocês pensam que o modelo não sofre. Tem modelo que acorda às sete horas da manhã pra tirar foto na rua, perto da torre sem ter ninguém. O sol nascendo, toda se tremendo e a bicha só de carro sem sutiã. É por isso que os peitos ficam duros. O povo diz, ó, os peitos dessa modelo é bem durinho. Não freio. Como é que não fica? Mas enfim, ô menino, o que eu queria conversar com vocês era isso. São as coisas aleatórias mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Coisas que não se encaixariam diretamente em nenhum vídeo. Então junta um vídeo todo só de coisas aleatórias. Está aqui o vídeo. E essa semana ainda, na próxima, vai estar saindo coisas novas. Vai ter o lançamento da minha primeira série. Que é a série do Cariri! Que é a série do Cariri mais Havaia, né? Que é a região onde eu vim, lá do interior do Ceará. Rica em cultura, rica em entretenimento. E aí eu filmei em algumas cidades e fiz por episódios. Não sei quantos episódios vai dar. Mas o episódio 1 já está pronto. E eu vou estar lançando para vocês. Também fui a Bruxelas, na Bélgica. E a Anvers, Antwerp, que é uma outra cidadezinha. Passei um dia e meio na Bélgica. E fiz dois vídeos. Eu fiz um vídeo mostrando como foi que eu conheci Bruxelas em um dia e meio. Sem nenhuma rota turística. Meio que no aleatório. Tinha apenas uma amiga minha. Que mora lá, que estava me guiando. E fui filmando para vocês. E também filmei um pouco uma reação à comida belga. Amarrar comida belga é só coisa que eu gostava. Que era cerveja, era um suco, era um chocolate. Porque eu não sou besta e também não sou obrigada. Mas enfim, Romine. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Esse canal já está com quase 80 mil inscritos. Até o momento de agora que eu coloquei esse vídeo. E eu queria muito pedir. Eu nunca peço. Mas eu esperei até o final desse vídeo agora. Para pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam. Se você assiste muito meus vídeos. E você não está inscrito. Se inscreva. Porque quando eu chegar em 100 mil. Eu espero que as corra melhorem para mim. Nesse canal do Youtube. E aí estou aqui penando. E esperando esse canal chegar a 100 mil até hoje. Mas com fé em Deus. Um fé em Jesus vai chegar. Me ajuda que eu ajudo vocês também. Viu menino? Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí